Tô muito feliz de casar com você, essa menina linda que você é. Como eu falo, pô, você é feio demais, mas ela é menina. Mas eu sei que qualquer um ficar feito ao seu lado, você é muito grato mesmo. E eu sei que posso contar com você se tudo precisa, e você também pode contar comigo. Te amo, e é isso, amor. É o fim. Porque meu girassol enfrentou invernos, pra me ver sorrir, crescer, amadurecer, e chegar ainda mais longe do que qualquer dia eu pudesse imaginar. E eu estou aqui, sua rosa, ainda deixando de ser botão, mas com todo o amor do mundo, aprendendo a dizer sim pra todo sonho solarado que me faz feliz. Esse sonho que é você, Diego. E que vai ser realidade todos os dias no nosso jardim, depois do nosso sim, com girassóis, rosas, tulipas e dias intermináveis. Eu, Diego, te recebo branco. Bruna, minha esposa, te prometo ser fiel, amarte e respeitarte na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Bruna, te recebo Diego, meu esposo, e te prometo ser fiel, amarte e respeitarte na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Não, não, não. Só sei a palavra e agora vai desaparecer. Ou into the wilderness. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I'll have a need. So in love So in love So in love Love, love, love So in love Leave the world behind you And leave this world behind Leave the world behind you You got to leave this world behind People Can you hear me? Here's the message that I'm sending now I've got the answer To all your problems And tonight I'll be singing it loud Just surrender yourself to the rhythm With your hands up in the sky Feel the energy deep inside your system And leave this world behind And leave the world behind you And leave the world behind you And leave the world behind you And leave this world behind Leave the world behind you 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 And leave this world behind And leave the world I love it when you cry It shows that you're alive I love it when you cry The tears bring out your light The tears bring out your light The tears bring out your light Baby, when you say my name Say it like you really, really want it I want you to feel again Soldier boy, don't be so dying And hide it and you're hidden from the back You do me like that But boy, that really ain't enough Nothing to say about feeling no pain It's sexy when you're choking up I love it when you cry It shows that you're alive I love it when you cry The tears bring out your light The tears bring out your light The tears bring out your light When a pessoa casa, ela nunca casa para ser feliz Calma, viu? Casa para fazer o outro feliz Quando se busca isso, fazer o outro feliz Você também fica feliz, se torna feliz E uma vez vouья like, at riskwegen um grande Da ver-supias brasa, ela nunca casa para ser feliz Mas, enfim,방 закasfswela Ainda mesmo com tranquilidade E ela nunca casa para ser feliz Eu também quero vai ser feliz Eles ministraremos Trejo Vocês também tinham